Olá, a partir de agora você fica informado sobre as principais notícias da Justiça Capixaba, aqui no Repercussão da Semana. Tribunal de Justiça do Espírito Santo convoca credores de precatórios interessados em fazer acordo. Os credores de precatórios do Estado são convocados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo para aderir, caso queiram, ao regime de pagamento por meio de acordo com o deságio. Existem atualmente mais de 150 precatórios que ainda não foram chamados para acordo e que estão na lista publicada no Diário da Justiça. Convocação semelhante a esta já foi realizada pelo Poder Judiciário Capixaba no ano passado e agora o procedimento vai sofrer alterações para agilizar ainda mais os trabalhos de pagamento que seguirá a ordem atual de antiguidade e o limite de recursos disponíveis. Mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo ouviu 36 adolescentes apreendidos em flagrante cometendo crimes. Deste total, quase metade foi encaminhada para a unidade de internação provisória em Cariacica. O restante foi liberado para cumprir medidas alternativas em regime semiaberto. Meninos e meninas que se envolveram com drogas, tráfico, roubos. Famílias que não sabem como enfrentar a situação. A assistência às famílias e a preocupação com o atendimento a essas crianças e adolescentes foi o que motivou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo a realizar um mutirão de audiências para apresentar 36 menores à autoridade judicial conforme determina a lei. Em primeiro lugar está cumprindo a lei, a justiça está fazendo o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 60% deles foram liberados porque o ato não era grave ou o adolescente tem uma estrutura familiar que comporta, ele respondeu o processo ou já dá início ao cumprimento da medida sócio-educativa em meio aberto. Por isso das liberações, até porque o Estatuto determina que a medida tem que ser sócio-educativa. E no seio da família fica mais fácil. A oitava vara de execuções penais de Vila Velha vai receber mutirão para a virtualização do grande volume de processos em tramitação. A oitava vara criminal de Vila Velha tem hoje, sob sua competência, 5 mil detentos e cerca de 8.600 processos acumulados. Diariamente, chegam outras centenas de documentos para a juntada. Volume de trabalho que faz com que algumas guias de execução se arrastem por tempo indeterminado, causando enorme prejuízo para a vida do interno, além de sobrecarga de trabalho aos servidores da vara. Com a criação do Complexo Penitenciário Churi, que hoje comporta aproximadamente 5 mil presos, o que significa dizer 8.600 guias de execução aproximadamente. Então, a competência de administração da oitava vara mudou. E aí, hoje, a estrutura física da vara, a estrutura de funcionários da vara continua a mesma, ou seja, antiga, com 4 servidores, alguns estagiários, um escrivã, um juiz, um assessor de gabinete. E aumentou muito a quantidade de processos. Em uma tentativa de resolver, de uma vez por todas, o problema, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou que seja realizado um mutirão para a virtualização dos processos. Essa digitalização, eu acredito que ela demore um pouco, porque são 8.600 processos de execução penal para serem digitalizados. Agora, independentemente disso, enquanto ocorre esse processo de digitalização, nós temos que atender o hoje, o agora, a necessidade dos presos em atender os direitos humanos dos presos. Então, por isso, é que essa equipe que vai movimentar esse mutirão é necessária para essa movimentação de documentos. Uma decisão que chamou atenção no Judiciário Capixaba envolve o ex-diretor da Assembleia Legislativa do Estado, André Nogueira, no chamado caso das associações. A defesa do ex-diretor da Assembleia solicitou que fossem enviados ao Tribunal Regional Federal, segunda região, os autos do processo que tramitam na sétima vara criminal de Vitória. O juiz, Ronaldo Domingues de Almeida, encaminhou o pedido para apreciação do Ministério Público Estadual. Já o pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou o mandado de segurança a Leandro Safortes, ex-servidor do Poder Judiciário Capixaba. O ex-servidor prestou concurso público para ingressar na atividade cartorária no Espírito Santo. Entretanto, perdeu a etapa de exame médico do concurso e, por isso, foi impedido de assumir o cargo. Em ação, o ex-servidor pretendia ser submetido a exame médico para ingressar na atividade notorial e de registro no Estado, mas teve seu pedido negado pela Justiça Capixaba. Nova edição do quadro Justiça em Foco destaca a opinião do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Pedro Vals Felrosa, sobre a evasão escolar. Evasão escolar Evasão escolar. A imagem retrata a realidade da educação brasileira. No Estado, o fracasso escolar está presente em pelo menos 49 instituições. E o colégio Assisolina Assis Andrade, em Vila Velha, é o que apresenta os maiores índices. Nós poderíamos destacar dois motivos. Um deles é a falta de atenção da família com respeito ao desenvolvimento escolar dos alunos. Não falta de interesse, mas falta de atenção. Às vezes, falta de tempo, espaço e situação, condição intelectual, para dar uma atenção aos estudos dos alunos. Um outro ponto que eu posso destacar como muito importante é o desinteresse do aluno por causa do seu próprio mau desenvolvimento na escola. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, de 100 alunos que ingressam na escola na primeira série, apenas 5 concluem o ensino fundamental. Ou seja, apenas 5 terminam a oitava série. Em 2007, 4,8% dos alunos matriculados no ensino fundamental abandonaram a escola. Embora o índice pareça pequeno, isso corresponde a mais de 1 milhão e meio de alunos. No mesmo ano, 13,2% dos alunos que cursavam o ensino médio abandonaram a escola. Isso corresponde a mais de 1 milhão de alunos. Em uma tentativa de mudar essa situação, o Poder Judiciário Capixaba entrou na luta e em parceria com o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Estado da Educação, lançou o programa Justiça na Escola. A prática do projeto é chamar a responsabilidade de outros órgãos, de outras instâncias, no comprometimento da garantia dos direitos da infância e da adolescência. Isso significa que a garantia da educação não é apenas um dever da escola, do Estado, mas é também da família e da sociedade. Operadores do direito e da educação reunidos para o combate à evasão escolar. O modelo implantado no Paraná serviu de exemplo para o Espírito Santo. Na medida que nós trabalhamos no combate à evasão escolar, nós estamos impedindo que adolescentes tenham gravidez precoce, nós estamos impedindo que adolescentes e crianças sejam alvos de bullying na escola, nós estamos detectando essas situações da forma mais rápida possível, nós estamos evitando que crianças e adolescentes passem a abusar de álcool e de outras drogas, nós estamos evitando que adolescentes se tornem praticantes de atos infracionais e depois de adultos praticantes de crimes. Então nós estamos trabalhando principalmente de maneira preventiva, porque o aluno que volta para a sala de aula ou que não sai da sala de aula, em regra ele vai ficar um pouco à margem de toda essa situação mais drástica, mais grave, vai evitar que situações de risco se concretizem. Mudar a realidade e transformar o ambiente escolar. A sala de aula ganha agora novos integrantes. Nós vamos estar dentro da escola, dando orientação aos professores, aos alunos, fazer com que esses alunos também compareçam ao fórum, convivam com a realidade da instituição, das instituições públicas, para que eles possam também participar da vida social e comunitária. Quanto maior a quantidade de anos que a pessoa estuda, menor é a criminalidade naquela comunidade. Isso já provado cientificamente. A escola gera oportunidade para os jovens. A escola é uma chance que a gente tem de um aprendizado, uma profissão. Então um conjunto de benefícios que essa ação traz, e que ajuda com toda certeza na redução da criminalidade. Autoridades dos três poderes, alunos da escola e a sociedade civil juntos, para proporcionar um ambiente melhor, onde crianças e adolescentes sintam-se acolhidos e estimulados para o estudo. E eles sabem da importância. Eu pretendo fazer faculdade e estar aqui, assim, é muito importante, pelo menos para mim. O projeto vai beneficiar inicialmente dez estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, escolhidos por apresentar os maiores índices de evasão entre alunos, pais, estudantes e instituições, juntos para melhorar a educação no Espírito Santo. Sobre a matéria que você acabou de assistir, a gente conversa com o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valsfeu Rosa. Presidente, na sua opinião, o que a sociedade ganha com o projeto Justiça na escola? Ganha um índice de criminalidade menor, porque muitos menores deixarão de estar entregues aos braços da criminalidade para estarem entregues aos cuidados de um professor. A sociedade passa a ganhar também um futuro mais brilhante. Nós precisamos contar com uma próxima geração preparada para assumir esse Brasil que se afigura tão promissor nessa quadra histórica. Ainda hoje, os jornais noticiam que 47, se não me engano, o porcento das escolas daqui do Espírito Santo estão tendo funcionamento perturbado pelo tráfico de entorpecentes. Esse é um quadro sério que não pode ser enfrentado somente pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, porque há que haver uma conjunção de esforços. E é isso que nós estamos buscando, de uma forma talvez inédita, levar a solução desse problema para dentro de nossas instituições, a fim de que possamos garantir ao Brasil uma geração mais promissora do que essa que está submetida ao tráfico de entorpecentes, à criminalidade. E de quebra, por via reflexa, nós tentaremos reduzir o sofrimento dos professores que já não podem dar aula em paz sem o receio de que sejam molestados, de que sejam vítimas de violência. Há que se pensar também no pobre professor, aquele profissional que sacrificadamente tenta moldar a que será a futura geração de brasileiros. Dentre todas essas características, o que mais chama a atenção do senhor? Que o futuro do Brasil tem que ser decidido hoje, amanhã, já será tarde demais. Isso que me chama a atenção. O nosso país está, nesse momento, numa encruzilhada da história. Ou nós deslanchamos, ou nós continuaremos sendo uma sociedade, um país que vive do extrativismo. Eu vejo um horizonte promissor para o nosso país, desde que nós preparemos e preparemos bem a próxima geração que nos sucederá. E nesse sentido, presidente, qual a importância da união para o combate à evasão escolar? Total. O Poder Executivo não tem sozinho forças para combater esse mal, nem o Judiciário, nem o Ministério Público. Desunidos, nós não conseguiremos a solução. Eu prego, sim, a união das instituições, a união dos poderes, no combate a todos esses problemas. É a única saída possível, eu não vejo outra. Termina aqui mais uma edição do Repercussão da Semana. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Justiça Espírito Santo. Cidadania e transparência para você. TV Justiça Espírito Santo.